Mas que de dano, o governo aplica a cerca sanitária para a comunidade e a dele, onde o label é a liberdade e o fato em público, mas o balão continua a cumprir regra a governança do governo. Há nessa linha mais em que o viral e a média social é tudo que ataca, motorista ambulância Cira, turra-lheu ela em mesa e ida, onde remotoa. Relação com a imagem, segundo o comandante PNT, município dele, superintendente Euclides Belo, se hala confirmação, o líder Cira e o Ministério Saudita, que debuka a tênh informação, ato bela submeteba a proseso identifikação. A medida Cira, a medida Cira, a medida Cira, a medida Cira, o único que vimos que nos acompanhamos a Cira, ou a Cira, a medida Cira, se encorrega regra sanitária ou outras ordens de estado de emergência, que nos capturan e identificamos. E incluímos a Cira da Cira, emboraこの Cira comandante Israrabe, se encorregem com a Cira e o coletor disks como a Cira. Coordenador Pilar Sete e Covid-19, Nilton Ducarmo da Silva, que se desculpa para o público, relaciona o imagem que espalha e a social media com a motorista ambulância que se houve mal e que se remutou e a fatiga em quarentena. Na polão saber, Svelha da Costa, Jemen.